E aí, filhos, aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, vídeo do novo Champion na área em primeira mão pra vocês, Heksai, acho que é assim a pronunciação, é um novo Django, aparentemente vai ser Django, e eu vou estar testando ele aqui, trazendo um vídeo pra vocês. Pra ser sincero, eu tô bem cansado, porque a dificuldade de conseguir picar ele no PBE tá, tipo, enorme. Normalmente você não consegue picar, e quando você pica alguém do seu time troll e quer ir na sua Django, aí o cara pega a sua Django, aí vai Double Django, aí fica aquela coisa linda. Aconteceu que eu joguei um jogo com ele, na Django, só que teve dois, mas outros dois Django, tipo, foi Triple Django, os caras que quiseram trollar hard o bagulho, então nem gravei, porque gameplay assim não rola. Mas minhas impressões com ele são que ele não tem um early muito forte na Django, porém, o sustain dele é bem legal, porque você gera fúria com seus ataques, e quando você meio que cava pro chão, você usa essa fúria pra recuperar a vida. Ele meio que ganha uma health potion, só que rápido, entendeu? Health potion, pra quem não sabe, poção de HP. Desculpem as gírias em inglês, eu tô acostumado com isso, porque eu vejo bastante estranho essas coisas. Eu jogo em inglês, claro. Mais uma coisa, vídeo do Godir, muita gente perguntando. No último vídeo, eu esqueci de falar sobre, e eu deixei nos comentários que eu ia fazer um vídeo do Godir, e eu vou fazer um vídeo do Godir, fiquem tranquilos. Mas, acabou lançando esse champion, tipo, eu não esperava o lançamento desse champion, ele foi anunciado, logo 3 horas depois ele foi lançado no PBA, então, tipo, já tô fazendo vídeo aqui. A build que eu vou fazer pra ele, eu vou tentar fazer um power farm, maneiro com ele. Não sei se vai rolar. Eu tenho duas opções, fazer o power farm ou fazer o item de ataque e damage, que é o encantamento vermelho, que eu não sei o nome. E tem o encantamento roxo, que é o devorador. Então, tipo, tenho que ver, não tenho certeza, vai depender muito da partida, se a gente estiver indo bem, se estiver indo mal, a gente vai ver como é que vai funcionar. O ult dele não é tão OP como eu pensei, claro, ele tem presença global, isso é muito bom. Mas não é tão OP como eu pensei. Ok, a gente vai começar com o nosso Q. É, pra fazer a jungle, começo da jungle tranquilamente. Uma coisa da nova jungle, é, como eu não fiz vídeos da nova jungle, é interessante você começar no sapo, esmaitar o sapo, pra você ganhar poison. Essa poison, é, quando os bichos da jungle te atacam, eles, eles tomam poison e ficam dando, dando o dot, dando por segundo neles. Então, tipo, é muito bom. Você consegue fazer o, o blue tranquilamente, sem problemas. Aí você vem pros lobos, faz os lobos, volta pra, volta pra base e compra o item de jungle, que você vai ter mais ou menos 380, 390 de gold. Você consegue comprar o item da jungle e o, mudou os potes. Ok. Beleza. É, legal que o Rek'Sai dele está com a skin do Eterno, que por sinal é do mesmo nome da skin do Nock. Deve ter alguma coisa a ver na lore, a história do, dos champions. Maneiro. Como chama o sapo em inglês? Tipo, é frog, mas aqui é, é toad. Liche toad. Aqui. Então você vai pedir liche no toad, o sapo. Você vai, vai esmaitar assim que ele nascer, pra você já pegar o buff. E quando ele te atacar, ele já tomar o, o debuff. A jungle nasce no mesmo tempo, o E55, pra quem não sabe, a jungle ficou duas vezes mais forte. O respawn dos campos é 1 minuto e 40, se eu não tô muito enganado. E o god da jungle agora é o Nonu. E o Warwick. É tipo, tier god demais, porque tá muito forte, tá ridículo. Aqui no patch do PBE, o devorador foi nerfado. Ele dava, de cara, 50 de magic damage on hit. E aqui ele tá dando 25 só, tipo. É, não, era 45 no live e 25 aqui, se eu não me engano. Não sei se eu tô certo disso. Acho que é algo assim, mas foi, tipo, tá duas vezes mais fraco. Mesmo assim, acho que é legal fazer. Será que a gente consegue fazer isso aqui? Tá tomando muito dano. Não consegue. Tá, dá pra fazer tranquilamente. Aqui eu acho que a gente vai apanhar um pouco. Acho que dá pra fazer também. Aqui no último jogo, como tinha 3 jungles, tipo, eu não tive um list, então. Eu não tenho muita ideia do que eu consigo fazer e do que eu não consigo fazer. É, dá pra fazer. Ok, tamo aqui, 400 de gold. Toma base. Aqui que vocês estão vendo que eu tô com 100 de fúria. Se eu usar a skill de cavar no chão, eu recupero uma boa quantidade de vida e posso continuar jungle. Mas eu prefiro vir em base pra já fazer o devorador. Devorador não. Esse item aqui. Eu sempre falo devorador porque eu faço ele e já meto o devorador. Mas ok. Vamos pro red agora. A gente anda nessa forma. É o seguinte. Você ganha mais movimento de speed. Então, tipo, quando você tá saindo da base, é interessante você usar essa forma. E... Essa área aqui é o seguinte. Você vai ver uns pingos de vez em quando. É quando tem algum inimigo. Você consegue ver quem tá embaixo, tipo, você tá usando aqui, tem um cara aqui. Vai ficar pingando aqui. Você não vai ver ele, mas vai ficar os pingos, então você consegue ver os pingos. O interessante do red agora é você smitar quando ele tiver com pouca vida e não com dano do seu smite. Mas você tem que tomar sempre cuidado pro jungle inimigo não tá perto. Porque agora quando você smita ele, você cura a vida máxima. Então, tipo, compensa mais. Vou começar a deixar uns túneis pela minha jungle. Pra quando eu pegar level 6. Hum. Fibê do... Riksai deles. Ó, vou usar aqui, ó. Ó o regen. Isso que eu tô com uma bot ativada também. Como é que tá aqui? Ok. Vamos fazer o clear aqui da nossa jungle mesmo. Não tem muito onde gankar. A gente vai upar o nosso Q, eu acho. Não tenho certeza desse Q que upar, mas no último jogo eu pei o Q e deu certo, então. Whatever. Vamos upar o Q. Eu não achei o gank dele early level tão forte, não. E, tipo, é legal você vir em um lugar, deixar os túneis. E quando você pegar 6, você vai nesse lugar e teleporta no túnel. Eu sei que na última partida eu tinha um Kog'Mawf dado, tipo... Late... Mid late game eu... Estuprei o AD carry dos caras, então... Foi interessante o dano que eu dei. Droga, eu usei smite no lobo, eu nem percebi. Tá? Não usem smite no lobo, cara. Não compensa porque você não ganha nenhum buff. É sempre interessante você usar no sapo. Ou nas wraiths, porque você... Wraiths não, né? Não é mais wraiths. Nos papagaia, né? Bé, risada. É... Você usa nos papagaios, você ganha um... Um buff que quando uma ward te detecta, você ganha um oracle. E você consegue destruir ela. Esse oracle dura um tempinho legal. Dá pra destruir umas duas wards. Queria bota, mas... Então, ok. Eu achei o movimento de speed dele bem baixo. Velocidade de movimento meio zoada. Mesmo nessa forma. Então, tipo... Whatever. Ahn... Passa o bot lane, tá tranquilo. Pegou o kill. Hum, não vai usar a harçada. O sininho tem sido destruído. O que está destruído? Não vai usar a harçada. Não vai usar a harçada. Tivemos a harçada. Agora que o kill é top. Tivemos a harçada. Então, eu quero ver. A gente vai fazer uma pb Beleza então né Não vou fazer isso aqui e vou lá no top O cara já tá full life Tem a O túnel do cara ali Ah O que a gente vai fazer a gente vai Esperar esse cara chegar Nós vamos lá A gente dá um knock up Quando a gente chega perto dessa forma Só que ele tá 6 então é Mas ele tomou ignite e vai morrer Por que eu não consegui destruir É só andar em cima Ele não morreu Uau Ele não morreu Que louco Tem alguém aqui ó Ah é o Crab Esqueci desse detalhe Outblade Boa Vou dar o Bloop esse cara Merece F*** Tem um Hexar em cima dele velho Só faz só faz só faz só faz só faz E E ele pegou o Bloop Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Tá então os ganks cara Como vocês viram vocês tem que chegar Nessa forma aqui pra dar o knock up Senão não rola Porque ele não tem muito CC Se eu não me engano Se eu não me engano o Kia dele quando ele tá no chão Também dá um slow não dá? Não, ele revela os inimigos Ah meu Deus Morreu, perdeu o Bloop Tá, eu vou fazer o Head Recuperar uma vidinha ali no Head suaves Depois a gente vai lá no top Ele quebrou o meu portal no top Que droga O interessante do ult dele É que... Ele te dá 40% de Attack Speed Tipo ajuda bastante na game Ah, ele colocou o Ward Ah, ele colocou o Ward Ah, ele colocou o Ward Tá guardado aqui Ele deu face check mano Oh, o Fish tá aqui Ah, eu tô dead, não vi isso Não vi o Peixe Não vi o Peixe Droga Vamo fechar Devorador Finalmente E... Vamo fazer uma bota Até a gente nascer Já dá o Gold da bota É, esses caras tão vacilando com o Peixe mano Se eu usar raiva vai morrer Ou não Passivo do Sain Um inimigo foi escravado Tinha Ah É... É... Tá É... Eu tenho que colocar mais tu neis no jogo Tipo colocar um tu nem bem aqui E ver que que dá Vai que os caras do bot avançam Sei lá Ou até um tu nem aqui mesmo Ninguém por perto Que geeka Fuck Esse trash com lanterna Tá Na hora que o bot deles puxar a gente dá um Ute ali Meu Deus, o que eu fiz Best XI ever Meu Deus Tá, então É por isso que eu tô falando que é meio complicado O ult dele, porque Tá, você tem os túneis Mas o nego normalmente quebra E... É só em algumas ocasiões que você consegue dar um bom ult Não é sempre O cara foi solado Uau Ele zoou, ele zoou Ah meu Deus, ele foi pra baixo Por que que ele foi pra baixo Não faz sentido esse jogo Ele deve ter ido bot Eu tô achando que esse cara foi bot Não, nem foi Beleza então A segunda skill que a gente vai upar Eu acho que é essa aqui Interessante também é que quando você tá com Sand Fury Você usa o E dele Dá true damage Então tipo, é bom contra tanques Ah, você tá me zoando Cara Por que, velho? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Tipo, top aqui de novo Sendo que eu tô no mid Eu sou o jungle, eu tô no mid Eu só vim segurar a lane Puxar pra torre dos caras Vem dois caras em mim Vem comprar ward Na boa Hum, esse bot puxado, velho Velho Não, panta Ah meu Deus Chegou o trash Ah, pfff Cê tá me zoando, cara Mano Mano O que cês tão fazendo? Meu Deus, velho Os caras tão acabando com a gente Tá, não tem movimento nenhum por aqui Ah, pfff Só porque eu falei, né, velho Ah, eu tô morto Ela vai estourar essa marca Vai me dar slow Ah, ela flechou Depois ela flechou, cara Os caras tão tipo no meu pé A partida inteira Sai O cara me pegou no meu teleporte, velho O que que acontece nesse jogo, velho Meu Deus, cara Ah, isso foi bem idiota Eu tomar o grab no meio do meu teleporte Beleza, então As lanes dele tão bem chatas de gankar É só o bot que Não tá tão chato Que tipo, o Fizz ele dá o pulinho O Malfit ele consegue ultar, então Mé Essas lanes tão bem fáceis De gankar Saiu não tem escape Ah, Malzahar também não tem escape Então o Hexar deles tá dando Hexar, não Hexai Tá tendo um bom Good times, mano Ele vai teleportar agora Tô de graça Não, ele vai virar em mim mesmo Meu Deus, ele me esmaitou Ah Esse item, cara Ele ficou Ele vai virar em mim e ainda morro Vamos lá Yey Morreu Não tem o Fizz aqui Qual foi, Fizz? Ele não levou a torre Meu Deus, ataca a torre, cara Malzahar Cara, esse jogo tá dando muito ruim pra gente Meu Deus Olha essa torre com 13 de vida, velho Me matando ainda Você tá me tirando, velho Que sarro esse vídeo Tá, a gente vai fazer Hydra porque É muito bom Hydra pra esse tipo de champ é muito bom Principalmente por causa do Q dele Já tem esse dano em área junto com a Hydra A gente dá um clear legal Caras, eu juro que eu joguei o último jogo bem, velho É que sei lá o que tá acontecendo nesse jogo Tipo Tô dando muita falta de sorte nas jogadas Tipo ali, essa torre Aí aqui, o Thresh me dá o Hulk Sei lá E sim, eu não sou bom pra usar o ult desse bicho Não presta Pisado isso aqui Eu uso até o teleporte errado O nego vai pisar no meu teleporte Fica ligado Ah, lá vem o Fizz Ah, Fizz Por que eu consigo destruir isso aqui Ah, tem que ficar em cima por um tempo Ah, meu Deus do céu Esses caras tão me marcando Vem, não é possível Esse Fizz tá acabando com o meu joguinho Morrei também, cara Esses zutin såna Ah que? É o seguinte O que é que não funciona Eu fui bom 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 início de hoje é o pp e vamos guardar isso aqui agora pelo amor de deus Tem ninguém por aqui Tem um cara aqui Ah, é um malfite, cara É um malfite AP, mano Boa Panther, moleque Assim que eu gosto Todo mundo ali E vai fazer a Jum? Vai fazer a Jum Não, não vai fazer a Jum, então eu vou fazer Saiu Why all the tunnels in my lane Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meu Deus, mano Como assim Quanto túnel, velho Tem que sair dos caras Não curte muito O top Fazer esse crab Tá Tá O ult tá level 2 Então a gente não ganha mais ataque speed É tipo, 40% de todos os levels Pelo jeito Mesmo assim é muito bom Esses 40% de ataque speed Ajuda bastante Ela vai pegar melhor Tudo bem Não Não Você vai dar igual aí então É isso Recuperar esse joguinho, cara Ah, esse cara vai correr muito Não, o Malzahar não tá com a gente O Malzahar desistiu Por que Malzahar? Por que? Por que? Por que? Ó, cara Por que você fez isso? Ah, e eu fui ainda Eu tenho que fazer que nem o Malzahar Eu sou um idiota É Consegui esse signo aí Deu ruim Eu sabia que ia dar ruim Porque o bot tava subindo Não, por que você notou nele? F*** A gente precisa fechar essa hidro logo É, deu bem ruim isso aqui Aliás, a gente levou duas torres do top Deu tão ruim assim não Podia ninguém ter morrido, né Mas A gente happens Tanto de jungle na jungle deles Tanto de tunnel na jungle deles Tanto de jungle na jungle deles Foi boa Ah, eles vão fazer outro drag Não sei se dá pra contestar O Panther tá sem ult Ah, dá assim Oh, se dá Delícia Nossa Muito bom Fazer mais um pouco da nossa jungle Pra destacar isso aqui A gente agora com 27 stacks Tem o mesmo tanto que tá nos valores do Do nosso servidor Então tipo O nerf foi meio pesado Você tem que destacar 25 vezes mais ou menos Pra ter o mesmo valor do nosso servidor Então sei lá Mas O Goddard continua forte Tipo Pra mim tá mais forte que antes Porque Você tem que farmar mais Mas você acaba Ganhando mais dano E Conseguindo carregar melhor Um inimigo foi O inimigo foi Slain E o inimigo foi Slain O inimigo foi O inimigo foi Clear Isso aqui também é muito bom Acho que vai rolar ele na top lane Talvez Só que na top lane Talvez o ult fique meio inult Porque você não vai ficar indo Para as outras lanes Mas você pode pegar TP E acabar com o joguinho Esses caras tão vindo aqui Faz logo Faz logo Faz logo Ah meu Deus Não tem mobility Esse cara não vai me pegar Um inimigo foi Slain Ah não tem túnel ali Meu Deus Ah não Ah não Shut Não vou pegar esse cara Tem um cara aqui Ah é um físico Eu tô morto Esse cara tá muito forte Vou fazer uma Um semblante pra ele Semblante nesse champion aqui Tá bem forte também Senão ele vai ficar me comendo Toda vez Não é legal ser comido Não é legal ser comido 500 de dano em todos os Ih vai dar ruim de novo Tá Eu preciso colocar meu ult Meus túneis no bot Um pouco nessa parte Esse Malphite AP vai ferrar As team fights Porque tipo Ele tem uma DFG Uma Rabadon Vai dar bastante Quanto vai querer fazer Esse blue Acho que não Eu preciso colocar meu ult E aí O que eu vou pegar O que eu vou pegar É legal O que eu vou pegar Eu vou pegar E aí Eu vou pegar O que eu vou pegar O que eu vou pegar Meu inimigo foi morto Não tem ninguém Ali Isso aqui vai ser um bom champion time Porque tipo, você pode avisar teus amigos onde o cara ta Isso é bem maneiro Eles não tem ward aqui Eles guardaram aqui porque não tem ward aqui Eles guardaram aqui porque não tem ward aqui Não tem ninguém Droga, não ficou no bush Kss Olha quem acharam ali Mas gente, porque eu gente Porque eu velho Dá pra virar neles tranquilo Por que eu velho Dá pra virar neles tranquilo Ahhh, eu saí do meu Fucking W e não deu knock up Esse cara vai me dar um combinho Eu vou morrer Pesar que eu to de semblance ele não me dar mais tanto não Eu vou top também To Fidando mas a Queen me carrega, nóz Hahahaha Ahh não, 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 não Segue, 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 segue Meu deus tem, tem um cara chato Alguém usou Ghost Escutei o barulhinho Ah, tá Pô, a galera quer fazer teamfight ali, mano De bom mesmo você morrer, cara Ah, não Esse ult Esse ult O cara deixou o ult pro final do TF Tipo, pra me matar Really? Tô bolado Aqui vamos Ah, tô feedando, cara Que merda Vou fazer uma Last Whisper, eu acho Pior que essa build recomendada dele Tá bem boa, na real Só isso aqui que eu não faria Não gosto desse Desse item de jungle É Ok, onde tá nossos túneis? Você meio que confunde, porque tem um monte de coisinha rosa no mapa, então Tipo, meh Tem um túnel na base dele, droga Destruiu Mais um drag Puxa bot Vamos todo mundo bot Não, cara Você tá muito, muito Saiu, ultou, mano Saiu, tá bolado Ih, Panto Ih, Panto Isso deu ruim, cara Não matei a Queen Não matei a Queen Não mata a Queen Eu matei a Queen Meu Deus, velho Eu matei a Queen Ah, como pode É, o Malzahara, ele nunca tá com o time Que bad Eu tenho a visão Vou te surpreender Ou não Vou encher essa jungle Dessas merdinhas Pronto, era a falta de túnel Ah, tem alguém ali Será que eu não solo ela? Claro que eu sou Ah, não, 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 não Não Ah, ffff O cara flechou pra me matar Ai, ai, que tristeza, cara Na moral Eu solava ela, mas Mas Parecia um trash Tá engraçado esse jogo Tô deixando divertido Apesar de tá Fidan 4, 11, 5, 9, 12, 5, 8, 6, 17, 5 2, 11, 15, 6 É, o Fizz tá bem forte A Kalista deles não joga tão bem Ela meio que vai melee nos caras Então Fazer esse drag Vamos fazer esse drag Não, Pantam, você não aguenta, cara Você tá com isso de AD, cara Muita-se, os caras fazem muito rápido, meu Deus O que você vê lá? Olha o bait, olha o bait, olha o bait, olha o bait É nada Não deu ruim Driver DTF Oh, não O que tá acontecendo aqui, cara? Ah, não sei não, não sei não, não sei não Ah, deu ruim Vamos que vamos Meu Deus Uh Vamos que vamos Meu Deus Eu jogo demais esse joguinho, cara Meu Deus Morre Nossa Senhora Deus God demais God sai God sai God sai God sai Tem como não Vem aqui Vou te bater, cara Eu vou te bater, cara Não, não vou, não Sato, eu tô level 17 e você não tá Vem aqui Disrespect Nossa, só no hip hop, mano Só no hip hop pra você, cara Aqui, ó Vixe, corre Fiz tá puto, né Chora pro quadra Quadra de novo champion Nossa, se fosse penta ia ser perfeito Esse filho da partida inteira pra conseguir um penta com o novo champion, mano Meu Deus Vamos fazer Não sei Pensando Mal mortis Mal mortis é o que precisamos A gente só pega aquele nib do top pra nascer dois superminims em cada linha Vai ser maneiro Eu preciso do seu blu Ah Tá Apesar que o nosso vai nascer Como que é a dança dele debaixo da Aí não dança debaixo Mal mortis Meu Deus Apenas debaixo Ah Corre Fuck Eu tentei lutar, mas Alguém me parou Tentei lutar, mas alguém me parou Vamo lá Fazer essa bota aqui Mais um drag pra gente A gente vai ficar com três drags e mais um buff de 5% Muito bom Muito, muito bom Que legal A gente precisa levar esse terceiro niñib, senão não vai rolar Será que eles já perderam essa tua? Tão quase perdendo Mãe, eu vou falar não. Eles sabem que a gente tem que pegar isso. Já que alguém não quer o Red, eu pego. Pegue o nosso. Não vai levar. Não. Quanto que falta para a gente fechar essa Mão Mortis? Tá. Preciso colocar uns portais pela região ali. Um alívio Vamos levar isso aqui pra dar certeza E aí Tá eles vão ser sufocados por minhas não tem muito que eles faziam na Você leva o terceiro inimigo aí, BR. Muito bom. Best shield. É, vai acabar. Pô, galera, vamos dar aquele dive, aquele dive boladão. Por que eu? Por que eu, cara? Até no final do jogo os caras me querem, mano. Por que eu? Eu tomei o ult da Kalista e o ult do Fiza. GG. Então é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vi se eu saí negativo ou não. Mas beleza. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Seus comentários também, feedback sobre o vídeo. Vídeo do Godeer, talvez essa semana ainda. Não tenho certeza. Vai depender se eu conseguir gravar ou não. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, que sou o principal. Fênis aqui. Um abraço por trás. Valeu. Falou. E até mais.